Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em tua presença nesse final de dia nós te adoramos e te exaltamos. Queremos clamar ao Senhor pelas crianças do Brasil, que todas as crianças, Pai, do Brasil e do mundo sejam protegidas pelo Senhor. Pai, essa manhã eu clamo pelas escolas, eu clamo, Senhor, pelas creches, eu clamo, Senhor, onde tem uma criança agora e o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, acampa o teu anjo. A tua palavra diz que Jesus ama as criancinhas, então, Senhor, guarde-as porque elas são o futuro da nossa nação. Que o Senhor possa acampar anjos, Pai, onde tiver crianças essa hora, livra-os do mal, livra-os do aborto, livra-os da perseguição, livra-os do homem sanguinário, do homem mau, Senhor. Livra-os dos demônios, cobre cada criança com o teu sangue, as que estão no ventre das mães, protege. Livra, Senhor, da má formação e que a tua mão esteja estendida sobre elas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Livra, Senhor, da má formação e que a tua mão esteja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.